Para os ateus Jesus é nada. Para os umbandistas ele é o que? Oxalá. Para os espíritas ele é um espírito de luz. Para os testemunhos de Jeová ele é o nosso irmão mais velho. Para os cientistas ele foi alguém que fundou um movimento religioso. Para os maçons ele é um grande arquiteto do universo. Para os filósofos ele foi um grande pensador. Cada um tem uma opinião acerca de Cristo. Mas uma vez Jesus estava pregando e o sermão foi muito duro. O povo não gostou e começou a ir embora. Jesus estava tão cheio do espírito naquele dia. Que ele olhou para os seus discípulos e disse, vocês não querem ir embora também não? Pedro aquele dia estava crente. Porque Pedro olhou para Jesus e disse, mestre. Não importa o que o Senhor é para esses que estão indo embora. Para quem iremos nós? Se somente tu tem palavra de vida eterna. Não importa o que Jesus é para os ateus. Não importa o que Jesus é para o mundo. Não importa o que Jesus é para quem não gosta da igreja. O importante é o que Jesus é para você.